uma voltinha aqui de reta aqui para ver se o menino gosta de cantar de reta e cuida para cuidar Eu tô aqui, tá limpo, não tem nada. Hoje é pra cuidar, que é a primeira volta depois da muda, hein? Eu gosto de dar umas cantadazinhas de reta. Hoje é, galera desarmada, tá por aqui.